Um absurdo duzentas vezes pior que o mensalão. Existem mais de três mil empréstimos concedidos pelo BNDES entre 2009 e 2014 a outros países, cujos valores não são informados ao contribuinte ainda. Obra do PT concluída. Barragem de Moamba Major. Moçambique. Custo BNDES 350 milhões. Obra do PT concluída. BRT. Corredores de ônibus de Maputo, Moçambique. Custo BNDES 180 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Ásia El Norte. O Renabac El Chorro. Mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima. Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via expressa Luanda Quifangondo. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do Ferrocarril, Sarmiento, Argentina. Custo BNDES 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arquiduto de Chaco, Argentina. Custo BNDES 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Maden Colón, Panamá. Custo 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá. Panamá. Custo 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES 320 milhões. Hidrelétrica no Equador. Custo 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES 90 milhões. Obra concluída do PT. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES 682 milhões. Obra do PT concluída. Aeroporto de Nagala, Moçambique. Custo BNDES 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Vamos repassar, pessoal. Os verdadeiros brasileiros precisam estar informados dessas maracutaias promovidas por esses políticos grápulas. Enquanto o dinheiro brasileiro é gasto em países comunistas, enviado por Lula e Dilma, brasileiros estão morrendo nos corredores dos hospitais, como muitos morrem em campos de concentração na Coreia do Norte, Cuba e demais países comunistas. Legenda Adriana Zanotto